O Ademir pelo meio toca com o Sacho, estica na frente, vem o Alan, pedala pra cima da marcação, ele corta pra canhota, lança na frente, Hulk, na cara do gol, bateu o Barmante! Barmante neles, Galo! Gol! O Hulk esmoga no Mineirão! Galo! Galo! A 18 minutos do primeiro tempo, bolão, bolão, bom passe esticado pra ele, foi pra dentro da grande área, enganou o goleiro com um toque sutil, ele é matador, ele é matador, ele é o incrível Hulk, ele é o artilheiro do Brasil, das Américas e de onde precisar, ele mostra a sua força, Esquenta e tira a friaca do Mineirão, a torcida agita o gigante da Pampulha, Hulk, o incrível, toma Ramírez, toma Del Valle, tá aberto o placar e a classificação, as oitavas de final vai ficando mais clara aqui pro Galo no Mineirão, 7 às costas, o incrível Hulk, 1x0 no placar, Roberto Abra! E o detalhe, gosta do Mineirão, se sente a vontade do Mineirão, Hulk, agora, que lançamento do Alan, levantou a cabeça, observou, entre os zagueiros do Independente, toque, rasteiro, E aí o Hulk, na velocidade, sentiu o drama da saída do goleiro, um toque sutil com a perna esquerda, e mandou a bola profundo do gol, é a casa dele, gosta do Mineirão, Hulk, explode o coração alpinegro de alegria, olha o Galo aí, 1x0!